Filho. Vovô. É vovô? Vovô Cláudio? É o seu. Uau. Kawan? É vovô? É vovô Cláudio. Cadê vovô Cláudio, Kawan? Cadê a tia Isa? Essa é a tia Elisa. Cadê a tia Isa? É a tia Elisa. É. Cadê a tia Elisa? Vovô. É vovô. É vovô Cláudio? É. Say bye bye, vovô Cláudio. Vovô Cláudio. Say bye. Bye.